Salve gente, tudo bem? Gordinho aqui mais uma vez falando. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Aos nossos inscritos, meu muito obrigado. E se você tá aqui pela primeira vez assistindo um vídeo nesse canal, cara, não custa nada. Aqui embaixo tem um íconezinho, um botãozinho que se você apertar aí com o seu dedo, com o mouse do computador, etc. É um botãozinho de inscrever-se. Você clicando aí, você vai estar inscrito no canal. Mas não adianta se inscrever também se não ativar as notificações. Porque aí você ativando essas notificações, essa bendita notificação, você vai receber o conteúdo na hora certa. Tá certo? E hoje eu vou cantar uma música. Aliás, vou cantar três músicas de três autores que eu gosto muito. Tá bom? Então fica aí até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E antes de passar para o vídeo, quero dizer para vocês que a gente tá chegando no final do ano. Ainda tenho mais alguns conteúdos para passar para vocês. E dizer também que nós teremos novidades aqui no canal. O canal vai passar por uma transformação. Teremos novos quadros, novidades, você que já acompanha. Por isso que eu tô falando. Tem que ativar as notificações, beleza? E aproveita, não esquece não. Se tiver oportunidade também, me segue aí lá no Instagram. Vou deixar a conta aí na tela para você ir lá e me seguir no Instagram, beleza? Um abraço. Vamos logo para o vídeo. Vamos logo para as músicas sem delongas. Então, pessoal. Vou cantar a música de três autores aqui que eu gosto muito. Mas eu não tenho aqui nenhum birimbau hoje. Não tô com um atabaque, um pandeiro, nada. Não tenho nenhum instrumento aqui. Então vamos na capela, beleza? Então bora lá. Mãe preta pediu para sinhar Pra você trabalhar na casa grande Saí do canaviar Nos escravos dessa casa O senhor não bota a mão Tem medo que a sinharzinha Vai reclamar com o patrão O erê, o erê, o erê, o erê Mãe preta pediu para sinhar Pra você trabalhar na casa grande Saí do canaviar Hoje eu peço a Deus do céu Sinharzinha Sinharzinha proteção Foi ela quem trouxe Pra trabalhar no casarão O erê, o erê, o erê Mãe preta pediu para sinhar Pra você trabalhar na casa grande Saí do canaviar Toca birimbau Tocador que a roda começa agora Me mostra o que o mestre ensinou Birimbau chora Toca birimbau Tocador que a roda começa agora Me mostra o que o mestre ensinou Birimbau chora Simboliza a nossa luta Nossa arte brasileira É quem começa e termina Uma roda de capoeira Toca birimbau Tocador que a roda começa agora Me mostra o que o mestre ensinou Birimbau chora Quem toca com sentimento Faz o birimbau chora Traz a saudade no peito E eu nem sei explicar direito Quando faz arrepiar Então toca Toca birimbau Tocador que a roda começa agora Me mostra o que o mestre ensinou Birimbau chora Na cadência toca o gunga Na cadência toca o gunga E o médium segue em verde E é o birimbau viola Que dobra no improviso Toca birimbau Toca birimbau Tocador que a roda começa agora Me mostra o que o mestre ensinou Birimbau chora Chvärmedalina Chame Idalina, ioiô, chame Idalina, iaiá Se quiser ver Idalina, toque o bunga no São Bento Quando escuta o birimbau, Idalina vem correndo, olha aí Chame Idalina, ioiô, chame Idalina, iaiá Chame Idalina, ioiô, chame Idalina, iaiá Chame Idalina, ioiô, chame Idalina, iaiá Idalina, ioiô, chame Idalina, iaiá Idalina é capoeira, como é lindo seu gingar Mas é cobra traiçoeira, que sorri pra te pegar, ioiô Chame Idalina, ioiô, chame Idalina, iaiá Olha a chama, ela chama, olha a chama, ioiô Chame Idalina, iaiá, chame Idalina, ioiô, chame Idalina, iaiá Chame Idalina, ioiô, chame Idalina, iaiá Chame Idalina, ioiô, chame Idalina, iaiá Chame Idalina, ioiô, chama ela Chame Idalina, iaiá Chame Idalina, ioiô, chame Idalina, iaiá Chame Idalina, ioiô, chame Idalina, iaiá